Agora a Lady L passou aí pelo Davi, né, na sala e chamou ele de nojento, meu Deus, o clima tá muito pesado, ela acabou aí passando e falando nojento, ela tá furiosa, né, a Vanessa era uma das melhores amigas aí, né, dela, tava lá no jogo, ela se aproximou muito da Vanessa e da Yasmin, então ela tá implicando aí com o Davi, e aí, o que eu percebi, a única que tá do lado do Davi agora é o Matheus, até a Isabelle aí tá chocada, se afastou um pouco, né, também todo mundo tá abalado, não tem como dizer se eles vão se afastar um pouco do Davi, mas a Lady aí tá indignada, já foi lá no quarto do Fadas e falou aí, ó, vocês abrem o olho, tá, porque o Davi vai expulsar, vai fazer o que fez com a Vanessa, de cada um de vocês aí, então vocês abrem o olho, aí todo mundo ficou quieto, só olhando, regalou um olho deste tamanho, e aí ela passou por ele, né, vai fazer a prova daqui a pouco, é, do líder, ela passou e chamou ele de nojento, aí ele pegou, ficou sem graça, e aí quando ela saiu, ele deu uma risadinha, mas tá, o clima tá feio, comenta aqui, deixa muitos comentários, comentários, deixa sua opinião, é, se você tá a favor ou contra, que já já eu trago mais novidades pra vocês e também tudo sobre a prova do anjo.